No Vale do Bucuri, um homem morreu após trocar tiros contra policiais na cidade de Telflotone. Durante um patrulhamento, o suspeito foi flagrado dentro de uma loja de conveniência. Outras duas pessoas ficaram feridas. O Fantoni Pesco está chegando para repercutir essa ocorrência que foi em Telflotone. Troca de tiros com alguém, policiais. Você vai contar o desfecho dessa história para a gente, Fantoni. Bom dia para você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a Polícia Militar ainda está fazendo os levantamentos a respeito dessa ocorrência que carece de inúmeras informações para complementação. Na manhã de hoje, aconteceu o auto-prisão em flagrante dos militares envolvidos nessa ocorrência. Será avaliada a possibilidade do relaxamento da prisão deles. Enquanto isso, a Polícia Civil já começou as investigações a respeito desse confronto que aconteceu durante a madrugada. A Polícia Militar recebeu a informação de que na loja de conveniência de um posto de combustíveis na área central da cidade, próximo à rodoviária, havia um homem que supostamente estaria com uma arma de fogo na cintura. A Polícia Militar, ao chegar ao local, fazer aproximação, visualizou o cidadão dentro da loja de conveniência e, segundo informações, segundo relatório, ao perceber a aproximação dos militares, primeiro, ele tentou se esconder. O cidadão teria até se abaixado atrás de uma mulher na tentativa de despistar os policiais, mas eles já tinham visualizado o homem, já tinha como foco e ele não tinha como escapar da abordagem. E aí, segundo os militares, o cidadão saiu já com a pistola, possivelmente ponto 40, em uma das mãos e efetuou vários disparos. Os policiais, então, tiveram que se proteger e revidar o que se chama de injusta agressão no jargão policial. Ou seja, os policiais revidaram também como forma de tentar inutilizar ou fazer com que o cidadão pareça. Mas ele continuou, não atendeu às ordens e continuou a atirar e aí nessa troca de tiros, o Igor Rodrigues Oliveira, de 27 anos, ele morreu no local. Um policial ficou ferido com um tiro de raspão e uma mulher que estava no local teve ferimentos leves em função de que o vidro da loja de conveniência estourou e alguns estilhaços acabaram por atingir as pessoas. Eles foram levados para atendimento hospitalar, não correm risco nenhum, inclusive agora já estão em recuperação domiciliar. A polícia vai investigar essa questão, porque esse cidadão, Nicomedes, segundo a polícia, tem uma vasta ficha de crimes. E ele, inclusive, já tem envolvimento com o tráfico de drogas e também com o crime de homicídio. E a polícia agora está fazendo um levantamento para saber por que dessa reação, o que ele estava tão preocupado com a abordagem da polícia. E Nicomedes, segundo informações, ele usava um cinto tático, que é um dispositivo para colocar armas, e tinha uma granada nesse cinto tático. Isso mesmo, uma granada. Esse material foi apreendido pela polícia civil, encaminhado para ser periciado, e agora a polícia faz os levantamentos a respeito desse caso, Nicomedes. Pô, Antônio, só me tira uma dúvida aqui, por favor, porque eu vi pela imagem que a nossa direção mostrou ali, parece um local que é frequentado por pessoas, né? Vi lá, a gente vê ali, ó, bebidas e tal. Nesse ambiente, a polícia confirma, então, que essa pessoa estaria com o cinto, e com uma granada, portando uma granada? Exatamente, Nicomedes. Esse estabelecimento comercial, essa loja de conveniência com um barzinho, tem uma parte da loja de conveniência que é fechada, tem uma parte que é fechada, e a outra parte do barzinho é o ar livre, fica próximo a cerca de 75 metros da rodoviária de Teoflotone, é um local de intenso fluxo de veículos, 24 horas por dia, trânsito de pessoas, é próximo a outros estabelecimentos comerciais, que fecharam mais cedo, mas é a entrada, é praticamente a entrada e saída da cidade, quem vai para a rodoviária, quem sai da rodoviária, é um fluxo intenso de pessoas nesse ponto, né, Nicomedes? É, eu estou aqui bastante assustado, viu, Fantônio, porque os bombardeios na região de Israel, lá na faixa de Gaza, eles não param, né, outros grupos radicais entrando nessa briga, a gente está próximo aí de experimentar uma guerra com complicações mais amplas, né, e mais perto de nós está aí, a pessoa está ali no ambiente de conveniência, na lojinha ali, mas com a granada, que é um armamento de guerrilha, né, é armamento pesado, né, misericórdia.